Aloe liquid soap, esse eu uso constantemente, gel de aloe vera 33%, é um sabão líquido perolado, biogradável, antialérgico e suave. Nutre a primeira linha de defesa, que é o nosso manto ácido. Hidrata, preserva a umidade da pele, higieniza mãos e rosto. Promove profunda limpeza de todas as camadas da pele. Pode usar para fazer a barba, pode usar para fazer depilação, quem usa ainda gilete, né? E é um produto que para dentistas e professores é o melhor produto que vocês podem oferecer. Porque a gente que lava a mão o dia inteiro, a professor que usa giz e o dentista que usa talco nas luvas de latex, gente, acaba com a nossa mão. A minha mão vivia cheia de rachaduras, hoje olha a minha mão como é que está. E eu troco em torno de 18 pares de luva por dia. Lavo a minha mão o dia inteiro. Mas o que eu tenho na minha pia? É esse produto e uso muito o aloe misturaising, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Vantagens, não tem soda cáustica, pH controlado e resistência da pele. Principalmente a gente brinca, mas o dentista tem que cuidar muito com o produto que usa na mão. Porque se você tem soda cáustica e você tira o manto ácido, o risco de a gente fazer penetrar bactérias nocivas para o nosso corpo é muito grande. Então eu vou estar fazendo o que? Uma proteção para a minha vida.